Técnico de Implementação de Software Livre do Governo Federal, o Sisley, apresenta a palestra hoje aqui do pessoal do Soljava. Quem está aqui é o Bruno. E quem mais, Bruno? O Jack. O Jack. Aqui é o Otávio. Aqui o cara lá atrás é o Otávio. Vou passar um breve currículo do Bruno aqui, que ele passou para a gente. O Bruno... Pode deixar o meu currículo. Só o do Jack? O Jack é o cara. É, então beleza. Estou pronto. Vai lá, Bruno. Ok, galera. Beleza? Meu nome é Bruno Souza. Sou conhecido como Java Man. Prazer. Queria agradecer a presença de todos vocês aqui. O pessoal que está nos assistindo online. Brigadíssimo. A gente está aqui hoje para falar um pouco sobre piratas do DevOps. É isso aí, galera. Vamos falar sobre piratas, entendeu? Esse cara que está aqui comigo é o Jack. Jack Adams. E aí, galera. Belezinha? O Jack Adams, ele é um desenvolvedor. É isso aí. Eu sou um desenvolvedor. Eu que manjo tudo, entendeu? De internet, de automação, de Jenkins, de tudo. Só que o Jack hoje está aqui vestido de pirata. É isso aí. Porque, Jack, a gente tem... Porque, assim, a gente já faz alguns anos que eu e o Edson Yanaga... Cadê o Edson? O Edson não está aqui, Edson. Por isso que você está aqui hoje. Como o Edson Yanaga não pôde participar dessa palestra, o Jack está aqui no lugar do Edson. É isso aí. Na verdade, o Edson está no meu lugar quando eu não posso participar, entendeu? É, mais ou menos, Jack. Mas, então, é o seguinte. A gente já faz uma série de palestras há alguns anos, né? A gente já fez a palestra do Escalando o Pé de Feijão. É isso aí. Eu era o Jack Escalando o Pé de Feijão. E aí, tá certo? Depois a gente fez a palestra da Fantástica Fábrica de Chocolates, a Fantástica Fábrica de Deployments. E aí... Aí não tinha eu. Porque não tem Jack na Fantástica Fábrica de Chocolates, entendeu? Na verdade, tem o Jack, tá certo? Mas ele não quis ser, né? Porque o Jack, a gente achou um Lumpa-Lumpa. É, você era um Lumpa-Lumpa, Jack. Não era. Eu me recusei a fazer esse papel. Mas, ele de fato se recusou a fazer esse papel. E aí, quando a gente resolveu fazer o Piratas do DevOps, né? Porque, na verdade, Navegando em Águas Misteriosas, a nossa palestra é baseada no filme do Jack Sparrow. Eu! Não, Jack. Não era você, exatamente. Você até é o outro, Jack. Mas a gente convidou você e você veio. Como você veio todo paramentado aí, né? É isso aí, galera. O negócio é o seguinte. Piratas são caras gente doido, entendeu? Não são, Jack. Claro que são. Você não vai falar de gente doido aqui? Vamos falar de gente boa. Mas os piratas do filme são gente boa. E a gente sempre sabe que, nas empresas, né? A gente quer fazer umas coisas diferentes. A gente quer implantar DevOps. A gente quer fazer umas coisas diferentes. E tem a estrutura da empresa. Tem a hierarquia. Tem tudo isso. E, na verdade, muitas vezes a gente não consegue fazer aquilo que a gente gostaria de fazer. E aí, a gente tem... Quem é que faz o que não deveria? São os piratas. É isso aí. Eu. Eu sempre faço o que eu não devo. É isso aí, Jack. Tá certo? E aí, a gente pegou essa metáfora aí dos piratas, né? Tá certo? Então... Mas sabe de uma coisa, Jack? É que a gente não vai conseguir mostrar ali. Mas, Jack, você vai... A gente vai passar para os slides já, já. Tá certo? E você... Eu vou guardar você ali. Mas a gente achou um outro Jack no filme dos piratas. Não. Esse não, hein, cara? Você não vai falar desse cara. Vou falar. Porque, assim, o Jack Sparrow é o principal ator do filme. Tá certo? E ele é um cara altão. Tá certo? Né? Gente boa. E o Jack não parecia muito com ele. Como assim, cara? Eu sou altão aqui, ó. Você tá em cima da mesa, Jack. Mesmo assim, você é mais baixo que eu. Sou não. Então, a gente precisa achar um cara um pouquinho menorzinho. Tem um cara desse. Vamos lá. Galera, vamos começar aqui a palestra. Vamos passar para os slides. Alô, galera. Valeu. Um grande prazer em conhecer vocês aí. Alô? Valeu. Obrigadão. Vou esconder o Jack aqui para ele não ficar na câmera, né? Porque ele fica na câmera, ele fica fazendo besteira, tá certo? Fica quietinho aí, Jack. É isso aí. Vamos lá, galera. Ok. Agora, como é que eu passo para cá? Botar no preze aqui, né? Vamos esperar. Se você quiser esperar aparecer aqui, né? Vai dar um delay. Não, mas o pessoal que tá no delay lá, o cara não sabe que tá no delay, né? É, isso mesmo. Ele tá no delay. Você sabe que a gente passa o delay aqui, né? Não, o sol tá sincronizado. Ah, então... Com a imagem. Certeza, né? Também fica muito engraçado, né? É, eu sei. Tá certo. É isso aí, pessoal. Então, assim, enquanto vocês estão, né? A gente tá aqui na brincadeira, mas a gente tá fazendo essa palestra do Pirato DevOps, porque a gente tá tentando fazer... DevOps é um pouco de mistério pra gente aqui, é um pouco de águas misteriosas, é um pouco de... Tem muita gente que fala que é cultura, tem muita gente que fala que você tem que mudar tudo na empresa, tem que mudar a hierarquia da empresa e tudo mais, e a gente acha que tudo bem, né? Cultura faz parte e tudo mais, mas eu sou um consultor. O Edson e a Naga também trabalham com a gente, também é um consultor, né? E a gente não tem essa capacidade de chegar numa empresa e mudar a cultura, e mudar a hierarquia, certo? Mas, ainda assim, a gente é capaz de aplicar DevOps, né? Então, a gente consegue mostrar de que é possível aplicar DevOps, e você tem algumas práticas e táticas aí que a gente pode usar pra aplicar DevOps nas empresas, mesmo que não mude a cultura, mesmo que não mude a hierarquia, tá certo? Então, a gente pode partir mais pra parte prática, né? E é isso que nós vamos tentar mostrar aqui um pouquinho como é que a gente pode fazer isso. Mas, como eu tava falando do Jack, tem o Jack, espera, todo mundo conhece o filme, mas tem um outro Jack no filme, ops, tá passando aqui, não. Tem um outro Jack no filme, que é esse cara aqui, tá certo? Que é o macaquinho do Jack, que também é um cara pequenininho, irritante, tá certo? E que, nesse filme em particular, foi colocado dentro de uma garrafa, tá certo? Então, a gente colocou o Jack dentro da mala aqui, né? Porque, afinal de contas, ele é parecido com o Jack, o macaquinho aqui. Mas vamos lá pra palestra de verdades, né? Então, a gente vai tentar aqui navegar nessas áreas misteriosas aqui, pra gente aprender como é que a gente pode fazer DevOps, então, sem essa coisa muito da hierarquia e da cultura. Quando a gente fala de DevOps, de desenvolvimento e operações, costuma ser assim, né? Dois caras diferentes, você escolhe quem é quem aí, quem é o anjo, quem é a caveira, tá certo? Mas um é o desenvolvedor, o outro é a operações, né? E aí, você vê que cada um escolhe o seu, né? Eu sou o anjo, você é a caveira, tá certo? Então, porque, na verdade, é assim, a gente tende a ver essa discussão de desenvolvimento e operações como uma disputa, uma briga, quem consegue ficar com aquela parte, quem consegue fazer as coisas e tudo mais, e isso gera um problema, certo? Porque, assim, a grande verdade é que quando a gente fala de prestar serviço, né? Você vai colocar, então, aqui, a gente tá aqui no Certo, e o Certo precisa prestar um serviço pra população, opa, beleza? O Certo precisa prestar um serviço pra população, por exemplo, você precisa colocar, sei lá, acabou de passar um imposto de renda aí, você precisa receber o imposto de renda, né? E precisa estar o sistema todo pra funcionar, ou você precisa colocar uma nova aplicação no ar, e prestar esse serviço pra população, não adianta o cara de desenvolvimento fazer tudo bonitinho, não sei o quê, e isso não ser colocado em produção, certo? E também não adianta a produção, tá tudo belezinha lá, tudo funcionando, se o cara de desenvolvimento não fez o negócio, certo? Então, não é uma coisa, assim, prestar serviço, seja aqui dentro do Certo pra população, seja numa empresa que desenvolve software pros seus clientes, isso que a gente costuma dizer, serviço é software rodando na mão do usuário. Enquanto o software não tá na mão do usuário, nem o trabalho do desenvolvedor acabou, nem o trabalho de operações acabou. Então, a gente tem que assumir esse compromisso conjunto, de que desenvolvimento e operações vão trabalhar junto pra colocar o serviço na mão do usuário. E aí, por quê? Porque a gente tem que estar todo mundo no mesmo barco. DevOps é isso. Tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo com o mesmo objetivo, e a gente tem que fazer o que tem que fazer pra que a coisa saia do outro lado. Quando você tá num barco no meio do mar, como nossa metáfora aqui dos piratas, meu, por exemplo, no filme tem uma hora que acontecem umas confusões lá, e o cara malvadão lá resolve matar o cozinheiro. Ele acusa o cozinheiro e joga o cozinheiro pra fora do barco. Tá certo? No fundo, taca fogo no cozinheiro, inclusive. Uma cena bem bacana assim. E aí, cara, acabou. O cozinheiro não tem mais, outra pessoa tem que fazer. Não adianta assim, agora a gente não tem mais comida. Não tem jeito. No barco, meu, tá todo mundo junto e tem que fazer o que tem que fazer. Então, acho que essa que é a principal parte da metáfora aqui é isso. Todo mundo no mesmo barco, todo mundo fazendo o que tem que fazer. E a gente sabe que as empresas não são muito fáceis. Você, com certeza, já se sentiu perseguido por todos. Com certeza, já se sentiu que tá todo mundo contra você. Tenho certeza que você também já se sentiu amarrado na sua cadeira. Tá certo? Você não tem opção de fazer as coisas. Você é obrigado a estar lá e não tem a liberdade de fazer as coisas como você queria. Eu tenho certeza que você já se sentiu arrastado pra reuniões intermináveis. Tá certo? De saco cheio. Você não queria estar nessas reuniões. Tá certo? Eu tenho certeza que você já teve que falar com gente porre. que você não aguenta, que o cara só fala besteira, que é só olhar pro cara, já te dá asco. Faz parte. Tá certo? A gente tem que fazer tudo isso. Eu tenho certeza que a gente já passou por tudo isso. Tenho certeza que você já foi obrigado a fazer os trabalhos mais baixos de todos. Tá certo? E lá esfregar o chão do convés e você achou que, droga, eu sou um cara muito mais capacitado. Eu podia estar fazendo tanto mais coisa aqui. O Jack Sparrow, ele é o capitão Jack Sparrow. Ele era o cara que não deveria estar esfregando convés. Então, o que a gente passa é por isso o tempo inteiro. A gente acaba se sentindo muito pequenininho dentro de uma organização enorme. A gente não é capaz de fazer as coisas. A gente não tem essa condição. A gente não tem o poder pra mudar. Então, quando o pessoal começa a falar assim, ah, DevOps, você tem que mudar a cultura e tudo mais, é óbvio que quando a gente é esse carinha que é arrastado, é obrigado, é amarrado na cadeira, tem que esfregar o chão, é óbvio que a gente fica caindo a impressão então eu não posso fazer nada. Tá certo? Ah, então isso é uma decisão da diretoria, alguém lá, o presidente, não sei quem, sei lá, alguém vai ter que tomar essa decisão, o que a gente acha que não é assim. Tá certo? E essa discussão, então, de mudar a cultura, tá certo? Só da gente botar, ler de cima pra baixo e dar esquerda pra direita, dá direita pra esquerda, na verdade, já é difícil. Tá certo? Então, não adianta a gente ficar achando que... Porque essa tem sido muito o tema de quando o pessoal fala de DevOps. Ah, DevOps é cultura, DevOps é isso, né? Então, assim, e aí fica uma coisa muito assim de, poxa, eu não posso fazer nada, então. Se eu não posso fazer nada, ah, eu continuo fazendo do mesmo jeito que você sempre fez, porque um dia, né, eu estive no SERP, inclusive, um tempo atrás, e o pessoal tá discutindo, não, porque a gente tá querendo criar aqui o departamento de DevOps, não é certo? Então, assim, ah, então um dia vão criar um departamento, vão não sei o que, a gente já pode falar daqui a pouco sobre isso. Já estamos nessa. Oi? Já estamos nessa, né? Tá certo? Ele é o departamento de DevOps? Ele é um, eu sou. É, então, assim, né, diz uma frase que é o seguinte, cara, se tem DevOps no seu título, você já tá fazendo errado. Tá certo? Certo, né? Então, mas tudo bem, né, vamos lá. Então, assim, então você tem a história, então vamos tentar mudar a cultura, vamos tentar fazer essas coisas todas, mas tem hora, meu, que eu vou te falar uma coisa, tem hora que você precisa subir na mesa, chutar tudo, né, e fazer a coisa diferente, tá todo mundo esperando, tem hora, né, que você vai precisar pular pela janela, né, pra poder fazer as coisas acontecerem, tá certo? Vai ter hora que você vai ter que fazer pior ainda, vai ter que pular do precipício, né, nesse filme tem uma hora que o Jack é obrigado a pular do precipício. Cara, o que que você faz se o teu chefe manda você pular do precipício? Hein? Cara, você pula. É. Não é assim? Né? Ela tá dizendo que não vai pular direito nenhum, tá certo? Então a gente tem que ver, como é que a gente faz pra pular do precipício? Tem hora que a gente tem que pular do precipício, e se tem que pular do precipício, tem que pular do precipício, meu, tá certo? Então, vamos fazer da coisa da maneira certa, né? E tem hora que você tem que fazer o que você não deveria fazer, né? Essa que é a cena aonde o Jack Sparrow engana a chefe, no caso a chefe dele, Essa pessoa que obrigou ele a vir nesse navio, tá certo? Por quê? Porque ele acha que se ela fizer o que ela quer fazer, ela vai fazer o errado, então ele engana ela, e ela faz o certo porque ele enganou, tá certo? Então tem hora, meu, que você tem que fazer, eu tenho que fazer, tá certo? E por quê? A gente quer colocar em você, essa responsabilidade de você ser o agente de mudança, certo? Isso aqui é a hora que o Jack Sparrow, no filme, ele tá preso, dentro de um navio que ele não queria estar, ele tá lá fazendo o trabalho mais baixo de todos, tá certo? E ainda assim, ele tá no navio do pirata mais temido de todos os sete mares, que é o pirata Barba Negra, e ainda assim, ele consegue convencer todas as outras pessoas a fazer um motim contra o Barba Negra, tá certo? Então assim, então tem hora, que você tem que ser esse agente de mudança, que você tem que convencer as pessoas ao seu redor, que você tem que fazer com que eles aceitem, ou topem fazer alguma coisa importante, certo? E aí tem duas maneiras, quando a gente quer ser um agente de mudança, a primeira coisa, a gente precisa assumir a responsabilidade, a gente não pode ficar achando que, a responsabilidade é do outro, a gente tem que assumir a responsabilidade de fazer, e isso para o desenvolvedor significa, cara, que você tem que assumir a responsabilidade de que o seu código só tá pronto quando tá na mão do cliente, na final das contas. Não tem essa história de chegar assim, ah, eu fui lá, já desenvolvi a minha parte, agora é com eles lá, que eles vão colocar em produção. E cara, enquanto não tá em produção, enquanto esse negócio não tá funcionando, a tua parte não acabou. e o pessoal de produção tem que assumir a responsabilidade que não adianta, na hora que você recebe o código, ah, agora eu vou descobrir o que a gente precisa botar esse negócio pra funcionar, e ah, não, eu não vou mudar nada, porque nada é assim, tá certo? Porque, na verdade, você tem que estar envolvido com a história toda desde o começo, quando o código começou, pra quando ele chegar pra entrar em produção, tá tudo do jeito que você quer que esteja. Então, essa é a resposta, por isso que a gente chama DevOps. DevOps é quando desenvolvimento e operações trabalham juntos pra fazer a coisa funcionar. E se não trabalham juntos pra fazer a coisa funcionar, tá certo? Esse que é o problema da gente criar um departamento, né? Estão aqui a gente fazendo piada com vocês aqui, desculpa, né? Mas esse é o problema que a gente cria um departamento. Porque na hora que você cria um terceiro, tá certo? Aí já não é nem responsável de desenvolvimento, nem responsabilidade de operações, agora é responsabilidade de vocês, tá certo? De não fazer, não colocar em operações e ainda garantir que tudo funciona. Vocês estão com um problema gigante nas mãos. Tá certo? É difícil pra caramba, não é fácil. Então, por isso que a gente tem que... Por isso que o pessoal fala de DevOps, é... Na verdade é assim, quando a gente tá... No passado, quando a gente criou as hierarquias, tá certo? A gente tinha essa história, ah, como desenvolver é uma coisa que... Assim, o que acontece? As pessoas de operações, eles querem estabilidade. Faz todo o sentido do mundo, né? Tem que ter um ambiente estável, performático, o seu usuário não pode sentir, né? Que algum problema aconteceu, tudo mais, tem que estar tudo sempre funcionando, 24 por 7, blá, 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 blá. E aí o que acontecia? Você quer colocar novo software pra funcionar. Beleza. Tá certo? Aí a gente tinha aqueles processos waterfall, que demorava um ano, dois anos, pra desenvolver uma aplicação, e tudo mais. Então você só lançava uma aplicação uma vez por ano, uma vez a cada dois anos. Você lançar uma aplicação a cada dois anos, mudou tudo já. Dois anos de desenvolvimento, cara, é tempo pra caramba, a aplicação já mudou inteira. E aí você vai colocar em produção, o que acontece? Dá pau. Óbvio. Certo? Aí, a galera de operações fala o seguinte, meu trabalho é ser estabilidade. Então, eu preciso que seja estável e, portanto, se colocar a aplicação uma vez por ano dá pau, a gente precisa criar mais processos pra garantir que não dá pau, então só vamos colocar a aplicação a cada vez dois anos. Tá certo? Aí o que acontece? A cada dois anos tem mais problema, é mais difícil e dá mais pau. Ah, então vamos adiar aqui, a gente só vai colocar. Aí vai adiando. No fundo, eu comecei com anos. Mas normalmente a gente quer colocar todo mês. Aí você é dois meses, seis meses, um ano, certo? Então é essa situação que nós estamos agora. A gente coloca a aplicação de tempos em tempos. Aí a gente precisa começar a reduzir isso aí. Tá certo? Se você coloca a aplicação uma vez por ano, coloca a cada seis meses então. Se você coloca a aplicação a cada seis meses, vamos colocar a cada três meses. Se você coloca a aplicação a cada três meses, vamos colocar a cada mês e meio. Se você coloca a aplicação todo mês, vamos colocar duas vezes por mês. Por quê? Porque assim, tem uma expressão, que é a história do band-aid. Como é que você tira a band-aid? Não é devagarzinho dói. Então você tira de uma vez. Aquilo que dói, a gente faz de uma vez e quanto mais vezes fizer, menos dói. Então se colocar a coloide em produção dói, em vez de a gente fazer menos vezes, porque vai doer mais, o band-aid tirando um pouquinho vai doer mais. A gente faz mais vezes. Por quê? Porque quando fizer mais vezes, primeiro, é menos modificação que a gente está colocando em produção, é menos problemas que podem acontecer e a gente aprende mais a colocar esse negócio no ar. Então, essa é a ideia de você ser o agente de mudança, seja você em operações, seja você em desenvolvimento, você ser o cara que está mostrando para os seus caras do redor, para o cara que está acima de você, de que é possível acelerar esse processo, é possível fazer tudo isso. E aí, para ser um agente de mudança, tem duas coisas importantes. Se você quer convencer os seus colegas, você faça alguma coisa que facilite a vida deles. Se você fizer alguma coisa, por exemplo, você automatiza alguma coisa, a gente vai falar de automatização, você automatiza alguma coisa, facilita a vida do seu colega, você convence o seu colega que aquilo que você está fazendo vale a pena. Se você quer convencer o seu chefe, você meça. meça alguma coisa importante para a empresa. Ah, quantas vezes a aplicação ficou fora do ar, quanto a gente melhorou isso, qual é a performance melhorada da aplicação, o que quer que seja, porque o seu chefe não está interessado em alguma coisa que seja mais fácil para ele. Ele está interessado de que o que está acontecendo esteja funcionando e ele possa passar esse número para frente. Então, para ser um agente de mudança, é você pensar nessas duas coisas, quem é o cara que você quer convencer. Então, por isso, a gente está propondo o seguinte, criar um sistema onde você possa pequenos passos, você possa fazer pequenos passos com resultados duradouros e que cada passo que você der seja um passo que adiciona. Porque se você faz um passinho que seja todo dia, daqui a um ano, você já fez 300 passos que mudaram a sua empresa. Certo? Se você, se cada passinho desse tem um resultado duradouro, esse resultado, você dá um passinho hoje, esse resultado vai ser um resultado que vai impactar todos os dias daqui para frente. Então, a gente vai tentar mostrar aqui coisas que você pode fazer, independente se está em operações ou desenvolvimento, independente se você tem permissão para fazer ou não, coisas que você pode fazer que vão dar esses pequenos passinhos e que vão começar a mudar. E aí, o que acontece? Como eu falei, eu sou consultor. O Edson Henag que faz essa palestra comigo e também é consultor. A gente acaba fazendo isso nas empresas. Você chega na empresa, você não pode mudar nada, você não pode nem para o cara com quem você está trabalhando, você não pode falar para mim o que vai fazer. Então, você tem que fazer uma coisa e mostrar para o cara, ficou mais fácil? Pô, ficou mais fácil. Aí ele começa a usar aquilo. Aí você faz uma outra coisinha para o outro cara, ficou mais fácil? Pô, ficou mais fácil. Começa a usar. Aí daqui a pouco você está medindo o que esses caras estão fazendo. Aí você mostra para o chefe, olha, viu como é que melhorou? Puxa, melhorou mesmo. Daqui a pouco, essas práticas começam a participar de todo mundo, porque está todo mundo melhor por causa disso e essas práticas começam a impactar todo mundo. Então, vamos dar, aqui a gente dá cinco passos que são factíveis de serem feitos aqui para a gente tocar. O primeiro, está certo? Ninguém gosta de ser o cara que faz os trabalhos mais chatos, está certo? E na nossa área os trabalhos mais chatos são aqueles trabalhos que são repetitivos. É você fazer aquela mesma, você pegar aquele mesmo documento e seguir passo a passo, é você fazer aquele mesmo processo lá de de novo fazer um FTP para um servidor, de novo fazer um deploy do não sei o que e tem que esperar um tempão para isso acontecer. Esse trabalho chato é um trabalho que você não tem que pensar, que não faz parte do seu trabalho criativo e tudo mais. A gente precisa eliminar esse trabalho, está certo? Então, a gente pode fazer a automação para a gente eliminar as tarefas repetitivas. Qualquer tarefa repetitiva que você... Opa, muito obrigado. Qualquer tarefa repetitiva que você faça no seu dia a dia, e você tem certeza que consegue pensar em várias delas, qualquer tarefa repetitiva que você possa automatizar e eliminar do seu dia a dia são minutos, muitas vezes horas, que você ganha por semana ou por mês para você fazer outra coisa. Então, se você todo dia ou uma vez por semana tem que fazer um FTP para um servidor, abrir o zip naquele FTP, copiar o arquivo não sei de onde para não sei aonde, automatiza esse passo a passo, fazer o FTP. Então, na hora que você fosse fazer isso, em vez de você fazer na mão, você roda um scriptzinho que faça esse processo todo. Pronto, você já ganhou 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, já está valendo. Então, se você gastar por semana, uma hora da sua semana automatizando alguma coisa que você faça repetitiva e passar a usar isso, você já teve um ganho que você vai recuperar esse ganho no passar do tempo. Então, a gente hoje em dia tem um monte de ferramentas bacanas para você poder usar, para você poder fazer isso. Do lado do desenvolvimento, a gente tem lá o carinha que é o maior nessa história, que é o Jenkins, que é o nosso cara, que é... Ah, detalhe, tudo que eu estou falando aqui, essa parte importante, até porque nós estamos no Sisley, tudo que eu estou falando aqui é software livre, tudo é open source, tudo é gratuito, você pode baixar, instalar, usar, todos esses softwares aqui, a gente tem sempre falado em softwares, que são usados por muita gente da comunidade, que tem suporte, que tem sempre atualização, está certo? Então, isso é uma série de softwares que você pode usar, que são usados tanto em empresas pequenininhas quanto em empresas gigantescas, certo? Então, você pode ficar tranquilo que esses softwares aqui são um softwares bacanas de serem utilizados. Na diagonal ali, a gente tem o Jenkins em cima e embaixo a gente tem o Go. O Go e o Jenkins fazem coisas similares, certo? O Go é mais novo, o Jenkins é um setor de integração contínua bem antigo, que começou com o Hudson no passado, ele é super utilizado, tem milhares de plugins, uma comunidade muito bacana, então é um cara estável, que você pode usar sem nenhum problema e tudo mais. O Go é um cara mais recente, ele era um produto da Topworks, que era um produto comercial que eles vendiam e que tudo mais, que era código fechado e que agora, questão de alguns meses atrás, final do ano passado, eles liberaram o Go como software livre, está certo? Então, é um cara que vale a pena dar uma olhada porque pode ser, ele tem umas ideias diferentes, ele é focado em continuous deployment e tudo mais, pode ser uma coisa que vale a pena dar uma checada se é um cara que vale para fazer as coisas, é um cara que vale a pena a gente olhar, a gente não sabe ainda porque a comunidade dele está começando a surgir agora. Mas, esses dois caras que são os nossos servidores de integração contínua, esses caras servem para ser o coração da nossa automação. Esses caras são os caras que vão aonde os seus scripts todos vão estar dentro desses caras. Esses caras vão ser responsáveis por executar os scripts quando for necessário. Quando que é necessário? Pode ser se você vai fazer um FTP, uma vez por semana? Pode ser quando você decida quero fazer o FTP agora, vou apertar o botão e ele vai executar aquele script na hora que você quis. Pode ser que seja num momento automático. Por exemplo, toda vez que eu comitar o código, eu preciso executar o teste de qualidade do código, por exemplo. É uma outra forma de você, aí você não precisa se preocupar, será que eu tenho que fazer? Não. Na hora que você comitar o código, ele automaticamente vai tomar a decisão de passar o teste de qualidade ou de rodar teste de integração, o que quer que seja, esses caras podem tomar a decisão na hora que você precisar. Esses caras são os nossos grandes suportes aí, o Jenkins até é o cara, o garçom, ele de fato é o cara que faz as coisas para a gente. São os caras que vão nos ajudar, tudo que a gente vai fazer, esses caras vão ser os caras que vão puxar o processo. Sendo que todos os funcionamentos que estão ao redor ali, eles vão usar. Então, eles se integrem com todas elas, eu vou citar rapidamente aqui no canto, na parte de baixo, aqui a gente tem o Maven, o Amps e o Gradle. A gente está falando de, eu sou um cara de Java, não estamos falando mais de Java aqui, mas também funcionam para outras tecnologias e também tem outros automatizadores de build para outras linguagens. Mas esses três caras aqui são os principais automatizadores de builds. Eles compilam a sua aplicação, empacotam, executam os testes, montam o pacote que você precisa para entrar em produção, montam o pacote que você precisa para colocar no meio de teste. Esses caras são os caras que fazem todo aquele trabalho que é um trabalho mais ou menos chato. Chega lá, empacotar um arquivo, mudar o endereço IP no arquivo de configuração, fazer todo esse processo e tudo isso é scriptável e automatizado. Então, não tem essa história de, olha, cada vez que eu vou fazer um teste, então, eu tenho que entrar no Tomcat e mudar tal arquivo, não sei o que. Não, vamos tentar colocar o máximo possível essas coisas no nosso processo de build para quando você colocar a sua aplicação no ar, toda a configuração que precisa ser feita, tudo isso é automatizada por esses carinhas aí. O Jenkins pode, puxa, usa esses caras todos para poder automatizar o seu build. Os carinhas lá em cima são os caras que também servem para desenvolvimento muitas vezes, mas são os caras mais de infraestrutura. a gente tem ali o Chef, o Puppet e o Ansible que são três softwares de automatização de infraestrutura. Esses três softwares é o que a gente chama, o pessoal do Chef que deu esse nome assim, que é o que a gente chama da infraestrutura como código. É a gente pegar a nossa infraestrutura que a gente tem, em vez de a gente ir lá, como funciona a infraestrutura muitas vezes? Você tem um documento, quando tem, tem um documento que diz, instale o Linux versão tal, instale o Apache versão tal, instale o Tomcat versão tal, configure o arquivo, aí você tem uma pessoa que vai lá e segue esse passo a passo, aí você dá os apt-gets que precisa dar, não sei o que, o passo a passo para poder fazer esse processo. O problema desse documento é que é o seguinte, o documento foi escrito, ah, instale lá o Debian versão 5.0, aí ficou lá 5.0 para sempre no documento, aí o cara chega mais para frente, está certo? aí ele vai instalar uma nova máquina e ele fala assim, ah, esse documento foi escrito há muitos anos atrás, está falando aqui versão 5.0, por quê? Porque o cara não atualizou o documento, é óbvio, então vamos instalar a versão mais nova do Debian, aí ele instala a versão mais nova do Debian, e nada mais funciona, porque o documento estava atualizado, ou vice-versa, ou ele fala assim, putz, grilo, que droga, o documento está atualizado, tem que instalar essa versão específica do Apache, vou instalar essa versão específica do Apache, aí nada mais funciona também porque aquela versão do Apache o documento estava desatualizado, então sim, então a gente precisa o quê? Se a gente transformar a nossa infraestrutura em código, ou seja, em conjunto de scripts que construam a infraestrutura para a gente, o que acontece é que a gente não tem mais esse problema de desatualização, cada vez que eu vou construir a infraestrutura, ela vai ser construída com a última versão que eu tenho do meu código, essas três ferramentas, Puppet, Chef e Ansible, servem para isso, eu pessoalmente, para essa discussão de piratas, eu gosto muito do Ansible, muito, 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 por quê? Porque o Ansible não depende de nada, está certo? É um carinha que rola na sua máquina, ele não precisa ter nada no servidor, precisa ter Secure Shell e Python no servidor, está certo? só, como todo lugar, todo servidor tem Secure Shell e Python, ele não precisa de nada no servidor, está certo? E portanto, você da sua máquina, você faz um monte de automações que você faria na mão no seu servidor, sem nada, você não tem que instalar um servidor de administração, não tem que instalar um agente, não precisa começar a infraestrutura a partir do Ansible, está certo? Hoje, se você tiver um processo que você faz, ah, eu copio um arquivo para o servidor, ajeito um arquivo de configuração, copio dois arquivos lá, crio um usuário, cara, você faz isso no Ansible, você faz esse scriptzinho no Ansible e faz exatamente esse espaço, você roda isso e você automatiza um passo que você faria sem ter que mudar nada em lugar nenhum, opa, beleza? Entra aí, sem ter que mudar nada em lugar nenhum, sem ter, se você já tem acesso de Secure Shell na máquina, que muitas vezes, se você já estava tendo copiar o arquivo para lá de qualquer maneira, você provavelmente tem acesso de Secure Shell na máquina, você não precisa nem pedir permissão para ninguém, porque do ponto de vista do Ansible, os seus comandos automaticamente via Secure Shell, o que ajuda muito a você fazer esses scripts, tá certo? Então, o Ansible é um carinho facinho de você começar a usar e depois de alguns meses você automatizando vários scriptzinhos assim, você já vai ter uma biblioteca de scripts que aí você pode começar a juntar e fazer coisas muito mais sofisticadas, tá certo? Então, o Puppet e o Chef são mais sofisticados, exigem uma colaboração muito grande do pessoal de operações, que são caras mais voltados para ter um servidor que administra um monte de máquina, não sei o que, também são ferramentas excelentes, obviamente, se você conseguir implantar essa estrutura maior no seu projeto, melhor ainda, né? Mas o Ansible faz tudo que esses outros caras fazem e dá para você começar de uma forma muito mais fácil, muito mais tranquila. Um carinha desses aqui, talvez seja o menos conhecido de todos aqui, é o Flyway. O Flyway, eu tenho sido, tentado falar bastante do Flyway para todo mundo, porque a galera tem muito problema com bancos de dados e pouca gente conhece que tem ferramentas muito bacanas, o Flyway é uma delas, que ajudam muito na história de bancos de dados. O Flyway é uma ferramenta que permite com que você scripte as suas migrações de banco. O que é uma migração de banco? Bem, você tem um banco vazio, sem nenhuma tabela, e você precisa ter as tabelas da sua aplicação. Isso é uma migração, você sai da versão vazia para a versão com as tabelas, na versão 1.0 do seu software. Em algum momento, você precisa adicionar coluna, remover coluna, adicionar tabela, remover tabela, precisa adicionar dados básicos, tudo mais, não sei o que lá, e aí você precisa sair da sua versão 1.0 do banco para uma versão 1.1 do banco com uma tabela a mais, uma tabela a menos, ou qualquer coisa assim. E normalmente, a gente vai lá, a gente faz um scriptzinho, ou faz na mão, vai lá, não sei o que, e isso fica documentado aonde? Lugar nenhum, tá certo? O Flyway, ele permite com que você, em vez de fazer qualquer coisa na mão, você crie, agora, o que eu preciso fazer para pegar da versão 1.0 e chegar na versão 1.1? Ah, é adicionar uma tabela? É remover um campo? É não sei o que? E você coloca lá no Flyway. E, assim, versão 1.2, versão 1.3, versão 2.0, e você tem todas as suas migrações de banco. Com isso, o Flyway é capaz de migrar de qualquer versão para qualquer versão futura. Então, você pode citar lá, um banco, a sua aplicação em desenvolvimento, já está na versão 3.0 do banco, mas em produção, ainda está na versão 1.0, porque você não fez nenhum deploy até agora, na hora que você colocar o Flyway em produção, ele vai pegar o seu banco da versão 1.0 e vai migrar para 1.1, 1.2, 1.3, 2.0. Pronto. Beleza. aí ele colocou agora o seu banco de produção na mesma versão que está o seu banco de desenvolvimento. Está certo? Então, opa, estou... Ok, quer colocar a senha aqui? Beleza. Não se preocupe, pessoal, que nós estamos aqui só vendo a senha aqui. Vamos todo mundo olhar aqui a senha do Isidro, né? Essa é do Júnior aqui, né? Valeu, obrigado. Né? Então, o Flyway faz essa migração de banco e tem uma coisa interessante, está certo? Todo mundo fala assim, ah, tudo bem, mas se eu fizer a migração de banco e eu precisar voltar para trás, fazer o rollback, né? Eu já vou até responder essa pergunta, que é a pergunta que todo mundo sempre faz, né? Está certo? Como é que a gente faz o rollback? Fazer o rollback de banco é uma loucura, porque você não sabe, né? Se você remover uma tabela, está certo? Como é que você faz o rollback? Né? Então, assim, então, o melhor é que você já pense o que acontece se eu precisar voltar e aí você faz uma migração para frente, está certo? Ah, se eu for remover uma tabela e depois precisar voltar, o que eu faço? De repente, eu tenho que guardar essa tabela num banco temporário e eu vou ter uma outra migração que seja uma migração, sei lá, da versão 1.1 para a versão 1.2 e essa migração 1.1.2 é, na verdade, voltar atrás para a versão 1.0, por exemplo, está certo? E aí você toma a decisão do que é que você vai fazer para voltar atrás, está certo? Então, essas ferramentas que você tem, porque assim, as ferramentas que prometem fazer rollback de banco automaticamente, está certo? Não fazem. Qual a melhor maneira de fazer um rollback de banco automaticamente? Você faz um backup e aí você volta o backup, está certo? Então, mas o flyer permite você fazer um rollback inteligente, que é você decide o que é que você vai fazer, porque às vezes o rollback, está certo? É você simplesmente voltar com o banco, você jogou uma tabela fora, você não quer aqueles dados mesmo, está certo? A única coisa que você precisa fazer é voltar com uma tabela que a sua aplicação anterior possa funcionar. Talvez você precise só ter uns dados lá só para a sua aplicação não dar pau. Então, você decide o que é, significa voltar para trás. Então, tudo isso a gente consegue fazer com o flyer. Então, o flyer é uma ferramenta super bacana, ela pode rodar como script, então você quer no processo de instalar a aplicação. Você roda lá, flyer e blá, 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 ele ajeita o banco como você quer. Ou ele pode fazer parte da sua aplicação. Por exemplo, hoje em dia vocês têm aí um imposto de renda. Quando você distribui um imposto de renda, tem lá uma aplicação de banco de dados. Se aquele banco de dados fosse um cara separado, na hora que o imposto de renda estarta, o flyer rodando dentro do imposto de renda podia falar assim, opa, o banco que já está instalado aqui está na versão do ano passado, vou atualizar ele para a versão do ano novo. Ele faz o que precisar, e a aplicação pode entrar no ar com o banco de dados atualizado no banco atual. Então, as duas coisas funcionam no flyer, muito bacana. Então, tudo isso são ferramentas que nos permitem fazer automação e se você usar uma ferramenta dessas para automatizar uma coisa que você faça repetida durante a sua semana, gastar uma hora para pegar uma ferramenta dessa e automatizar, você vai ganhar esse tempo para o resto do ano que você não vai precisar fazer. E mais do que isso, você está criando, porque a gente fala que é um pequeno passo que é cumulativo, que tem resultados de longo prazo, porque cada scriptzinho desse que você fizesse, faz um scriptzinho hoje, outro scriptzinho amanhã, outro scriptzinho amanhã, daqui a um final, no final do mês, você já tem 20 scripts, está certo? Que agora são cumulativos, que um pode chamar o outro, está certo? Que outras pessoas podem usar, tudo isso está no seu repositório de código, porque tudo isso é código, está certo? Então, tudo isso está no repositório de código, então agora você começou a economizar o seu tempo, o tempo do cara do lado, e aí o cara do lado fala assim, pô, esse negócio é uma boa ideia, está economizando meu tempo, e aí você começa a mudar a tal da cultura, né? Bem, outro passo, dashboard, está certo? A gente está no barco, está todo mundo no mesmo barco aqui, a gente está indo para algum lugar, que lugar é esse? Se você não sabe para que lugar que você está indo, não adianta você montar os planos todos, está certo? Eu não sei onde eu estou, não sei para onde eu vou, que adianta fazer um plano de viagem, não adianta. Então, o dashboard nos ajuda a gente descobrir onde nós estamos agora, está certo? E a gente ter um planejamento para onde a gente vai. Porque é importantíssimo a gente medir as coisas, está certo? É importantíssimo você medir alguma coisa que seja relevante para você. Então, por exemplo, se é um desenvolvedor, se você conseguir medir quantas issues dos projetos você resolveu por semana, pode ser uma informação importante para você. Quanto tempo você está economizando, ao fazer os testes unitários, por exemplo? Pode ser uma outra informação que te interessa. Se você for um gerente, quanto tempo o meu pessoal está gastando, sei lá, esperando que o ambiente de desenvolvimento fique no ar? Então, tudo isso pode ser informações importantes. Pessoal de produção, quanto tempo de downtime a gente teve na semana passada? Então, tudo isso são medidas que você pode tirar. Tem várias ferramentinhas interessantes que nos ajudam a construir esse dashboard, duas que eu falo aqui. Uma é o Sonar. O Sonar é uma ferramenta super bacana porque ela extrai uma série de métricas do código que você já fez sem que você tenha que fazer nada. Você não precisa mover um dedo. E coloca tudo isso em um monte de gráficos super bacana. Então, simplesmente você escrevendo o código, comitando o Sonar, pega aquele seu código fonte, código fonte antigo. A gente faz muito isso com o Sonar de fazer o quê? Porque não precisa ser um negócio a partir de agora. você entra em um cliente novo, por exemplo, está certo que você tem um monte de fábrica de software. O Cerco deve ter fábrica de software aqui que vocês contratam alguma coisa. Não tem mais. Então, de repente, você tem outras pessoas desenvolvendo. Você entra em um projeto, você pega o código fonte que já existe, passa no Sonar e você extrai um monte de informação. Então, não precisa fazer nada. As melhores ferramentas de todas são aquelas que você não precisa fazer nada para que elas dêem informação útil. O Sonar é uma delas. Você passa o Sonar, você extrai um monte de informação, um monte de problemas, um monte de coisas que você pode fazer. Putz, a gente pode atacar nesse negócio aqui que é muito bacana. Uma coisa fundamental que o Sonar faz, na verdade, que foi muito por conta do Sonar que surgiu esse termo, é um termo que a gente chama de débito técnico. O Sonar nos ajuda a atacar o tal débito técnico. O que é o débito técnico? Vocês aqui que são da Receita Federal, está certo? Não é dar, mas é o braço de TI da Receita, não é isso? Desculpa, do Ministério da Fazenda. Desculpa, não da Receita, do Ministério da Fazenda. Falei errado. Então, vocês são o braço técnico do Ministério da Fazenda, vocês entendem muito de débito. Qual que é a história? A história no dinheiro, a gente entende isso. Você tem uma conta no banco, e aí você está lá guardando esse dinheiro para construir sua casa, por exemplo, tudo mais. Aí você vai lá, bate o carro. Aí você puxa a vida. O que eu faço? Bati o carro. Eu posso deixar meu carro quebrado para sempre, ou eu posso pegar o dinheiro do banco e gastar no carro, está certo? Isso eu gero um débito. Se você não tiver nada na sua conta do banco, você tem que pedir emprestado, você pode tomar uma decisão. Ou eu vou andar a pé durante muito tempo, ou eu vou pegar dinheiro emprestado no banco. Quando você pega dinheiro emprestado no banco, você sabe, está certo? Que aquele é um dinheiro que você tem que pagar de volta. Porque se você não pagar, aquela dívida vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e mais para frente, é impossível de você pagar. Então, traz esse mesmo conceito para o mundo do desenvolvimento de software. Está certo? Você está lá desenvolvendo uma aplicação. Aí, chegou lá uma nova diretriz, está certo? Do ministério, ou mudou agora, a gente tem que fazer economia, tem que não sei o que, não sei o que lá. A gente tem que colocar alguma coisa na aplicação que vai no ar amanhã. Cara, aplicação que vai no ar amanhã, está certo? Não tem, a gente não vai discutir arquitetura, não vai fazer, nós vamos fazer do jeito que for, com a gambiarra que for necessário, está certo? Com o carinha copiando a coisa na mão, não interessa. Vamos fazer e vamos entregar amanhã. Só que na hora que você tomar essa decisão, é como se você tivesse tirado dinheiro do banco. Você gerou um débito técnico, está certo? A sua aplicação vai ser mais difícil de manter, a sua aplicação vai ser mais difícil de evoluir, aquela funcionalidade vai estar completamente fora do resto dos seus padrões, está certo? Então, esse débito técnico, você precisa pagar. Porque se você pagar esse débito técnico na próxima semana, o custo vai ser baixinho. Se você for pagar esse débito técnico daqui a um ano, aquela funcionalidade vai estar sendo usada por outras coisas, vão ter mais gambiarras, vai ter mais coisas mal feitas, e aí o seu débito técnico cresceu um monte. Então, o grande problema do desenvolvimento de software, é que o débito técnico é invisível. Você está desenvolvendo software, você toma essas decisões no seu dia a dia, e você nunca sabe o que tomou, está certo? Ah, o seu chefe fez uma pressão, você tinha que fazer uma coisa, hoje estava com dor de cabeça, você tomou, fez uma coisa um pouco pior, o seu time tinha que dar uma acelerada nas coisas, vocês aceleraram, está certo? era um negócio que tinha que entregar agora, sei lá. Essas decisões estão tomadas todos os dias, e a gente vai aumentando o débito técnico, aumentando o débito técnico, aumentando o débito técnico. E como ele é invisível, ele é esquecido. E aí, daqui a mais para frente, a aplicação está tão complicada, que você não consegue mais pagar o débito técnico, porque os seus juros já são tão grandes, que você já quebrou. Então, para que isso não aconteça, o sonar, é como se fosse o seu cobrador do banco, está certo? Ele não deixa você esquecer que você tem débito técnico, ele te avisa, ó galera, a sua aplicação está ficando esquisita, olha, as suas ligações, entre os modos, está muito estranho, tem muito código inseguro, tem muito código com problema, tem muito código mal formatado, tem muito código sem documentação, tem muito código sem teste, tem muito isso, muito aquilo, muito aquilo. E aí, você vê o débito técnico. E na hora que você vê o débito técnico, você faz o que? Você paga. Está certo? Porque você está vendo que ele existe. E aí, fica mais fácil, até para o desenvolvedor, por exemplo, chegar para o chefe e falar assim, chefe, lembra que a gente tomou essa decisão no passado? E deu esse problema todo? Olha como é que está. Se a gente não pagar, os juros vão nos comer. Está certo? E aí, o chefe fala assim, então vamos decidir agora, então você vai ficar responsável pela próxima semana de só trabalhar no débito técnico. Aí, beleza, você vai pagando isso aos pouquinhos. Então, ajuda você, ajuda o chefe, ajuda a empresa inteira a tomar a decisão correta. Então, o Sonar é um cara super bacana que vale muito a pena para a gente utilizar. E o Dash Builder, está certo? É uma ferramentinha da Red Hat, está certo? Que é bem simplesinha, que ela é excelente, está certo? É um carinha que você configura, ele suporta SQL, suporta arquivos separados por vírgula, suporta uma série de formatos básicos, assim, para você extrair informação de lugares. Então, por exemplo, você vai no Dash Builder, você monta um query que vai no seu banco de dados, das suas pendências, por exemplo, e lista quantas pendências não resolvidas existem. E aí, o Dash Builder vai e guarda aquela informação, está certo? E vai guardando, e fazendo gráfico, fazendo torta, fazendo barra, fazendo o que você quiser, está certo? Para te mostrar aquela sua informação no passar do tempo e visualmente. E aí, você rapidamente monta um Dash Board de informações que são importantes para você, que são bacanas para o que você quer fazer, para o que você quer medir. E aí, você começa a acompanhar aquelas coisas que são importantes para o seu projeto. Então, o carinha é simples também que dá para a gente utilizar. Com isso, a gente passa a ter uma coisa importantíssima no projeto. Então, você passar a montar essas métricas e mesmo que você não use nenhuma dessas ferramentas, digamos que você tenha, por exemplo, sei lá, quantas linhas de código você escreveu hoje. Você vai lá, faz um scriptzinho que varre o seu código fonte e te lista isso, por exemplo. Ou, quantos não sei o que tem lá no banco de dados que a gente precisa. Está certo? Então, você faz um scriptzinho que faz esse query no banco de dados e guarda no arquivo. E você vai guardando os números lá. Tal dia foi esse valor, tal dia foi esse valor, tal dia foi esse valor. Porque a gente precisa também, a gente precisa saber onde a gente está para a gente poder melhorar. E uma outra coisa que é a seguinte, é muito difícil você chegar para o seu chefe e falar assim, chefe, eu fiz um scriptzinho aqui que mede quanto tempo a gente ficou fora do ar na semana passada. E a gente ficou 10 horas fora do ar na semana passada. O que vai acontecer? Porra, caramba, 10 horas fora do ar, vocês estão malucos, não sei o que, não sei o que lá. Muito melhor é você guardar essa informação por umas duas, três semanas e chegar para ele e falar assim, chefe, eu comecei a guardar essa informação e a gente percebeu que era um problema, a gente começou a trabalhar nisso e olha só, quando a gente mediu a gente ficava 10 horas fora do ar. agora, nós estamos ficando 8 horas fora do ar. Porra, que legal, vocês já melhoraram em 20% o seu processo, você não precisa nem dizer das 10 e as 8, nos últimas três semanas a gente melhorou 20% o nosso uptime. Beleza. É, porque você tem que saber, para você mudar as coisas, você tem que saber como falar também, você tem que medir e saber como falar. Então, tudo isso são coisas que a gente tem que aprender aí no processo. Por quê? Porque é importantíssimo a gente ter visibilidade. É fundamental que a gente tenha visibilidade no nosso projeto. No filme, o Jack, tem uma hora que o Jack é obrigado, ele não queria fazer isso, mas vão lá e os caras tentam capturar uma sereia. Então, eles jogam uma luzinha lá para atrair a sereia. Porque é importante que a gente tenha visibilidade nas coisas. Porque a gente tem que atrair o problema. Para a gente poder ver o problema. Porque enquanto a gente não está vendo o problema, a gente não sabe o que a gente tem que lidar. Está certo? A dificuldade, muitas vezes, é que o problema às vezes nos atrai demais. Está certo? E a gente acaba sendo enganado. A gente tem que ter o foco no nosso objetivo. É importante que a gente reconheça o que a gente quer chegar. Não adianta a gente pegar qualquer coisa. Ah, vamos medir agora quantas horas o pessoal demora para ir no banheiro. não vale a pena. Não vale a pena. Está certo? Então, assim, a gente tem que achar aquelas coisas que valem a pena medir que seja importante para a gente para que a gente dê o passo para frente. Está certo? Até porque quando a gente perde o foco no objetivo a gente tem que saber se é uma coisa que vale a pena. Está certo? Porque às vezes a gente está olhando e o problema vale a pena. Mas às vezes a gente descobre que não vale a pena. Está certo? Então, a gente precisa ter a noção do que vale a pena. E mais importante do que isso iluminar o problema. Certo? Porque às vezes a gente joga só uma luzinha e parece ah, está controlado. Tem uma sereiazinha lá a gente captura aquela sereiazinha bacana não sei o que lá. Mas o Jack foi lá e tacou uma explosão na torre lá e que gerou um fogaréu gigantesco que colocou realmente a luz no tamanho do problema. Está certo? E quando a gente vê o tamanho do problema aí a gente pode tomar as decisões corretas. Está certo? Porque essa história de a gente ficar só vendo ah, olha, porque tem muita disso. A gente vai chegar nas empresas ah, não, porque a nossa discussão aqui é devemos ter 100% de cobertura nos testes ou 90% está bom? Galera, pelo amor de Deus. Está certo? 40% é melhor do que nada. Está certo? Não faz essa discussão. A gente fica muito na discussãozinha do detalhe inútil quando na verdade a gente tem que ver a big picture. Eu prefiro ter 50% de cobertura que a gente faça sempre do que ter 100% que não roda nunca. Não adianta. Então assim, a gente às vezes tem que dar uma olhada no problema como um todo para a gente ver qual é o tamanho do nosso problema. Está certo? visibilidade é super importante. Então a gente, por isso que a gente tem que ter os dashboards, por isso que a gente tem que ter as ferramentas que buscam essa informação e colocam elas visíveis para que a gente tenha noção do tamanho do problema que a gente está enfrentando. E sempre tentar ir atrás de coisas que sejam relevantes. Essa discussãozinha não adianta, você não vai conseguir mudar a cultura, implementar DevOps, tudo mais, discutindo horas e horas e horas, discutindo detalhe. Chegou no detalhe, toma uma decisão e vai para frente. Toca o barco porque é melhor fazer alguma coisa do que ficar discutindo eternamente alguma coisa que nunca vai ser implementada porque nunca a discussão vai acabar. Então é importante a gente dar esses passinhos o tempo todo. E aí, a outra coisa é o seguinte, eu falei para vocês que eu ensinava vocês como pular do precipício. E o Jack, no filme, tem uma hora que ele é obrigado a pular do precipício. Não tem opção. Ele até tenta fugir, mas tem um bando de cara com armas e facas no pescoço dele dizendo para ele que ele vai ter que pular e ponto final. E ele é até enganado porque como ele gosta da mulher lá que é a chefe dele que prendeu ele e tudo mais, tem uma hora que ela finge que vai pular e ele vai e pula. Então assim, até essa hora. E como é que você pula de um precipício? Com uma corda. Não, pular do precipício, não é descer. Está certo? Como é que você pula do precipício? Cara, fazendo o teste. Está certo? O Jack fez o que antes de pular do precipício? Pegou o voodoo dele e jogou o voodoo dele. O voodoo dele caiu, beleza, ele não morreu, agora ele pode pular. Está certo? Tranquilo, meu irmão. E assim, testar é fundamental. Está certo? Essa é a hora. Quando o seu chefe falar assim, pula do precipício, você pode pular com tranquilidade. Por que nós estamos falando isso, cara? Porque a gente está fazendo DevOps é chamar a empresa inteira e falar assim, galera, nós vamos pular do precipício todo dia. Está certo? Porque é isso que nós estamos propondo. DevOps, o que eu chamo de DevOps, diga-se passagem? DevOps é todos nós juntos fazendo entrega contínua. Guarda essa definição de DevOps para vocês. Está certo? Porque isso é que é DevOps. É a gente botar a galera toda para entregar software o tempo inteiro. O que é o tempo inteiro? Ah, meu, se você entrega software uma vez por ano, entregar o tempo inteiro é entregar todo mês. Está certo? Se você entrega software todo mês, entregar o tempo inteiro é entregar todo dia. Então, depende do que você já faz. Está certo? Então, assim, vamos tentar acelerar o máximo possível. Se você conseguir reduzir pela metade o seu tempo de entrega e reduzir de novo pela metade do seu tempo de entrega e reduzir de novo pela metade do seu tempo de entrega, você está em um bom caminho. Esse deve ser o objetivo. Está certo? E o que é entregar o software? Cara, é colocar o software na mão do usuário que é importante entregar. Eu sei que tem hora, por exemplo, imposto de renda. Cara, imposto de renda só sai uma vez por ano. Ponto. Não existe discussão. Porque é uma vez por ano que você coloca na mão do usuário final. Agora, quantas vezes você pode entregar um imposto de renda durante o ano para os caras que estão testando, para os caras da Receita Federal que estão aprovando, para os caras que estão, de fato, marcando as melhorias do software e tudo mais. Então, se a gente puder entregar para esses caras com a velocidade que eles precisam, beleza. E aí, isso é o que? Quando a gente fala juntos, é desenvolvimento, mais operações, trabalhando junto para acelerar a entrega do projeto. Então, isso é que é DevOps. E, para a gente acelerar a entrega do projeto, galera, é isso. Vamos pular do precipício. Porque entregar é a gente fazer a coisa acontecer, é pular do precipício. Certo? E, para isso, a gente precisa se acostumar a ter um conjunto de ferramentas de teste, a usar as ferramentas de teste o tempo inteiro para tudo que a gente está fazendo. Por quê? Porque quanto mais testar, teste nunca resolve todos os problemas. Na hora que você colocar em produção, ainda vai ter problema. Mas é melhor ter um monte de testes automatizados que você tem certeza que são executados, do que você entrar em produção e descobrir em produção um monte de coisas que você podia ter pego antes. Então, essas ferramentas aqui, tanto o JUnit, que é o ferramento mais utilizado para teste unitário, o Spring, o Arquilion, o Selenium, o Selenium é excelente para você fazer testes de interface. Então, você consegue automatizar um monte de coisa. Então, se você pegar toda semana, você gastar uma hora para pegar alguma coisa que você está trabalhando, e criar ou um teste unitário para aquele seu código que se você no futuro fizer algum erro, aquele teste unitário vai pegar aquele problema. Ou um bug que você está corrigindo agora. Fazer um teste unitário para garantir que se um bug parecido com aquele voltar a acontecer, você vai pegar. Ou você está lá fazendo uma telinha de interface de usuário. Botar lá o Selenium para testar essa tela automaticamente. Se uma hora por semana você gastar para fazer isso, você vai começar a construir, no final do ano, você tem mais de 50 testes que vão testar a sua aplicação. Isso para o desenvolvedor. Então, você pode ter um conjunto bacana de testes. Para quê? Para que você consiga, de fato, garantir que a sua aplicação está sendo testada, está funcionando. Na hora que você tem os testes, que esse é um problema que o pessoal tem, quando a gente fala de integração contínua, eu tenho até clientes que passaram por isso. Você fala de integração contínua, integração contínua é compilar e fazer os testes. Isso que todo mundo considera integração contínua. Aí, você fala assim, vamos implantar integração contínua. Você fala assim, mas não tem teste no nosso projeto. Os testes não são automatizados. Então, não vale a pena fazer integração contínua, porque não tem teste. Aí, você deixa de fazer uma coisa que é super importante, que é a coisa que mais diminui o risco de um projeto para você fazer integração contínua e porque você não tem teste automatizado, o que é ridículo, porque na verdade você pode fazer integração contínua sem testes, porque simplesmente se você compilar o projeto inteiro junto, de vez em quando, já ajuda a pegar um monte de coisa e quando você tiver integração contínua, fica mais fácil você colocar os testes. Então, se você tiver um teste no seu projeto, agora você já pode fazer integração contínua com os testes. E fica muito mais fácil, porque agora você tem um relatório de um teste, pô meu, a gente está em um relatório, tem um relatório bacana de um teste aqui, mas a gente podia adicionar mais testes para ter mais relatórios bacanas. Pronto. E aí você começa a mostrar para o seu chefe, olha, vale a pena ter teste, vale a pena a gente gastar tempo fazendo teste, porque se gastar tempo fazendo teste, a gente tem relatórios bacanas, que você pode mostrar para o pessoal que está tudo funcionando, blá, blá, blá. Então, começa esse processo todo. Então, testar essas ferramentas todas aqui, são ferramentas, pessoal que usa Java E, o Arquilion, é excelente, para fazer teste em ambiente Java E. Então, tudo isso são testes que você pode, utilizar para criar os testes. Por quê? Porque se você testar, se você tiver confiança de que a coisa está funcionando, é muito mais fácil de você botar a coisa no ar. Beleza? A outra coisa é o seguinte, testes nos ajudam, porque assim, lembra que eu falei que aquilo que você vai fazer, quanto mais você fizer, aquilo que dói, você tem que fazer mais vezes? O teste nos ajuda a fazer isso mais vezes. Por quê? Porque toda vez que você for fazer alguma coisa e você rodar os testes, facilita com que você faça aquela coisa mais vezes. Porque você sabe que você modificou alguma coisa, executou os testes, puxa, passou. E aí passou o quê? Cara, os testes podem englobar muita coisa. Se você precisa, na hora de testar, você precisa criar o ambiente de testes. Aí você precisa rodar os seus scripts, Ansible, Chef, etc., para criar o ambiente de testes. Aí você já testou o ambiente. Aí você precisa testar, instalar a aplicação. Então, você tem todos os seus scripts de instalação, que simplesmente você rodar eles para poder rodar o teste, você já está testando o script de instalação. Se alguma coisa sair errada e não instalar direito, você já sabe que tem que mudar o script de instalação. Então, aí você vai rodar os testes. Ou seja, só para testar a sua aplicação, você já rodou várias coisas que depois vão rodar em produção várias vezes. Tem um carinha que não tem nada a ver com piratas aqui, mas não sei se vocês já ouviram falar do projeto Mars One. Já ouviu falar desse projeto? Que o cara está querendo levar um grupo de pessoas para a Marte para fazer um reality show em Marte. Uma viagem só de dias. Exatamente. Uma puta de uma sacada. Está certo? Se você vê o projeto do cara, eu conversei com o cara, ele veio aqui na Campus Party, eu estive com ele no palco lá do principal da Campus Party, conversei com ele, o cara é fantástica a ideia do cara. Mas uma das coisas mais fantásticas da ideia dele é o seguinte, na vez que a primeira pessoa pousar em Marte, todo o ambiente de Marte já foi testado quatro vezes. Por quê? Eles já mandaram um rover para Marte na mesma navezinha que as pessoas vão depois. Está certo? Eles já mandaram uma outra navezinha que tem o lugar onde as pessoas vão dormir. Está certo? que é a mesma navezinha que eles vão usar depois para mandar as pessoas. Aí já mandaram uma outra nave que não sei o quê, que é a mesma. Então assim, eles já pousaram em Marte quatro vezes e aí as primeiras pessoas vão pousar lá. Isso é teste. Está certo? Isso é teste. Porque se você mandar a primeira vez, cara, depois já fizeram quatro vezes e dá tudo certo, pular do precipício é fácil. Então esse que é o objetivo. Vamos testar os negócios o maior número de vezes possível para a gente poder ter tudo isso. Está certo? E aí, tudo isso nos dá a confiança de pular do precipício. Não tem nada melhor para o seu time de desenvolvimento do que ter a confiança de que está fazendo as coisas. Por quê? Porque o grande problema da entrega contínua, o grande problema da entrega que gera essa desconfiança de produção e desenvolvimento, que gera todos esses problemas e tudo mais, é que o time não tem confiança de que o que ele está fazendo está certo. Então, ele sempre fala assim, eu não sei se está certo, deixa que eles descubram. Está certo? O outro cara fala o quê? Eu não acho que o que você está fazendo esteja certo, eu não quero descobrir. Está certo? Então, fica essa queda de braço que não faz sentido. Se o time tiver confiança, se o desenvolvedor tiver confiança que o que ele está fazendo está sendo testado e o cara de produção estiver vendo, pô, meu, vocês já rodaram 50 vezes, esse mesmo processo de deploy nunca deu problema, vamos botar em produção, pô. Está certo? Porque a gente já testou isso várias vezes, já fizemos juntos várias vezes. Então, essa confiança é fundamental para acabar com essa... A confiança do time é fundamental para acabar com a desconfiança que existe entre os dois times hoje. Está certo? E aí, o nosso quinto e último passo aqui é a virtualização. Virtualização, galera, é a sacada. Está certo? É a sacada para o cara de produção, é a sacada para o cara de desenvolvimento. O que você puder usar de virtualização no seu projeto está valendo. Mesmo que você não tenha um cloud, mesmo que você não tenha... Tem sempre essa discussão, vai usar cloud público, cloud privado, será que o nosso cloud funciona, será que não funciona, será que não sei o que... interessa? Você pode usar a virtualização no seu computador. Não tem nenhum problema. Qual que é a grande questão da virtualização? É essa ideia da gente pegar alguma coisa e encapsular dentro de uma garrafa. Está certo? É de você poder botar alguma coisa dentro da garrafa, você poder olhar, acompanhar o que está acontecendo de fora, sem impactar mais nada. Você ter esse conceito do single responsibility. Cada coisa faz a sua coisa específica. Está certo? E virtualização, eu vou falar bastante de containers aqui, mas uma ferramenta que eu não tenho no slide aqui, mas que eu vou falar dela é importantíssima, é o cara chamado Vagrant. Se você não usa o Vagrant hoje, comece a usar. Vagrant é uma ferramenta fantástica que traz a virtualização, toda a tecnologia de cloud, tudo isso, não sei o que, não sei o que lá, para o seu laptop, para o seu computador. O Vagrant é uma ferramenta que permite com que você crie ambientes de desenvolvimento de forma replicável e consistente. Toda vez que você baixou lá o código fonte do repositório, vem lá um arquivozinho chamado Vagrant File, que tem a definição do seu ambiente de desenvolvimento, você dá um Vagrant Up, e o Vagrant vai pegar aquele Vagrant File e vai criar uma máquina virtual, usando VirtualBox, por exemplo, vai baixar todo o código fonte necessário, toda a instalação, se precisa, o Debian, o Ubuntu, o que quer que seja, para instalar, para botar isso para funcionar, vai instalar todos os pacotes, vai fazer o que? Vai fazer o provisionamento do seu ambiente, não é a sua ideia, é o ambiente que você precisa para desenvolver. Então é o servidor de aplicação, o banco de dados e tudo mais que você precisa para desenvolver. Então, na hora que o Vagrant montar tudo isso na sua máquina, você passa a ter na sua máquina exatamente o mesmo ambiente que vai ser colocado em produção depois. Ou muito parecido, claro que não vai ter múltiplas máquinas, não vai ter crescimento elástico, não vai ter balanceamento de carga, não vai ter nada disso, mas o que você precisa para testar a sua aplicação vai estar tudo lá. E uma coisa interessante que é o seguinte, tudo aquilo que eu falei de Chef, Puppet, Ansible, o Vagrant usa todos esses caras. Então, você pode, se você montou o seu script Ansible para fazer uma automaçãozinha qualquer, na hora que você estartar a máquina Vagrant, o Vagrant vai usar aquele Ansible para fazer aquela automatização que você fez. Então, você pode testar a sua automatização muito antes de alguém estar pensando em colocar esse negócio em produção, muito antes, por quê? Porque você está testando num ambiente real que está acontecendo nesse momento. Então, o Vagrant é um cara muito bacana. E o Vagrant permite você usar um outro cara muito bacana que é o tal do Docker. Está certo? O Docker, que é a ideia dos containers. Tanto faz o Docker quanto o Virtuoso, baseado no OpenVZ, que são tecnologias de containerização, que são tecnologias que permitem que você encapsular a sua aplicação num único container, num único carinha que vai ser executado. O que quer dizer encapsular a aplicação? Há analogia com containers, então tem tudo a ver com nossos piratas aqui, navio, barco. Analogia com containers é essa, os azulzinhos estão ali no canto. Essa ideia de que antigamente quando você ia colocar as coisas num navio lá na época do Titanic, você vê lá os caras carregando, o cara carrega carro para dentro do navio, os caras carregam uns sacos enormes, mala das pessoas. Era colocado no navio um a um. Está certo? E aí, como é que você põe isso no navio? É um inferno. Você tem que colocar manualmente, é difícil, você não consegue automatizar, porque... Então, em algum momento da nossa história, um cara inventou essa ideia dos containers e padronizou a ideia dos containers. Os containers são exatamente os mesmos, do mesmo tamanho, com a mesma pinagem, com o mesmo negócio, em qualquer lugar do mundo. Então, você pega um container, enche de coisa dentro, você põe lá carro, bicicleta, boneco de pelúcia, brinquedo, sei lá, remédio, o que você quiser colocar lá dentro, você coloca, fecha esse cara e agora, eu posso tirar ele dentro do navio, botar ele em cima de um caminhão, levar o caminhão para outro lugar, tirar do caminhão, botar num trem, levar isso para algum canto, tirar do trem, botar no outro navio, levar não sei para onde, tirar do navio, botar em cima da plataforma, abrir o container. Portanto, é muito mais fácil, é container, é packet switching no mundo real. Está certo? Não é o que a gente fala no TCP e IP, a mesma coisa, está certo? É exatamente essa ideia do container. Agora, por que isso é importante? O grande problema que a gente tem nessa desconfiança do desenvolvimento e produção é o que? Produção diz o seguinte, galera, minha obrigação é fazer com que essa coisa esteja sempre funcionando, automatizada, bonitinha, quando dá problema eu sei o que fazer. Se você me entrega uma aplicação Java para colocar em produção, eu tenho que saber como startar e parar essa aplicação Java. Se você me entrega uma aplicação Ruby, eu preciso saber como parar e startar essa aplicação, porque é minha obrigação fazer isso com cada aplicação dessa. Se você me entrega uma aplicação Scala, opa, peraí, eu não vou aprender Scala. Está certo? Então, você não pode fazer a aplicação Scala, ponto final, porque eu só vou aprender Java e Ruby e acabou. aí produção decide o que é que você vai usar no desenvolvimento, porque produção fala assim, eu não vou aprender 50 coisas, acabou, eu só vou aprender isso, porque eu sou obrigado a gerenciar não um, eu sou obrigado a gerenciar 50 mil, eu não posso gerenciar 50 mil coisas diferentes. Aí, a gente pensa em containers, você fala assim, mas tudo bem, e se tudo que você gerencia é um container? Opa, agora, eu posso gerenciar 50 mil containers iguais, sem nenhum problema. Eu posso estartar, mudar de área, dar mais máquina para o cara que precisa, tirar a máquina de um cara que não está usando, eu posso backupar esse cara, mover de ambiente, se uma máquina falhar, eu posso drenar os containers dessa máquina, botar nessa outra, eu posso parar, estartar, não sei o que, todo mundo, 50 mil carinhas iguais. Beleza, produção adora isso, porque você padroniza o ambiente. E o desenvolvimento adora mais ainda, quer dizer que se eu botar a minha aplicação escala dentro de um container, fica igualzinho que você já sabe mexer, fica, ah, então eu posso usar escala, ah, então eu posso usar Python, posso usar Java, posso usar não sei o que, posso usar bancos de dados diferentes, posso usar não sei o que, e aí você tem o que? Você tem a flexibilidade para o seu pessoal de desenvolvimento inovar, porque é isso que o desenvolvimento precisa fazer, inovar para trazer serviço para o usuário final, com a facilidade e a, 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 nossa, fugiu a palavra, padronização, obrigado, e a padronização que o pessoal de produção precisa, porque senão eles não conseguem fazer o trabalho deles, tá certo? Oi? Beleza, estou acabando aqui também, tá certo? Então, com isso, tá certo? A gente faz, o container, para mim, é a grande sacada de que a gente vai permitir fazer DevOps, tá certo? porque container vai permitir-se a interface que desenvolvimento e operação usam para trabalhar, porque sabe qual é o grande problema do DevOps? Quando a gente começa a falar de DevOps, a galera começa a achar assim, ah, então, peraí, agora a gente vai ter que montar uma equipe multidisciplinar, onde eu vou ter que ter um desenvolvedor, um cara de operações, um cara de banco de dados, e vai estar todo mundo na mesma equipe, como é que isso vai funcionar? Não vai funcionar nunca, o cara de operação que só está lá ajudando a um negócio, como é que ele vai ter tempo para vir aqui na reunião de desenvolvimento, não sei o que, isso não vai funcionar. Galera, DevOps é a gente trabalhar junto, não quer dizer a gente sentar na mesma mesa e fazer a mesma coisa, quer dizer a gente trabalhar junto, como é que a gente trabalha junto? Tá certo? A gente cria interfaces claras e simples que a gente possa fazer. Então, se o cara de operações falar assim, olha, nós vamos usar containers Docker aqui dentro, tá certo? E você me entrega um container Docker, beleza, tem uma interface simples, clara, beleza, e agora é muito mais fácil que o pessoal de operações, o pessoal de desenvolvimento trabalhem juntos. Então, o que a gente precisa para fazer DevOps é isso, formas de que as pessoas consigam trabalhar juntas sem uma pisar no pé da outra, que elas consigam fazer o seu trabalho específico, aquilo que elas sabem fazer, sem ficar pisando no pé de um do outro. Então, essa é a maneira correta da gente estar fazendo. Certo? Então, por exemplo, DevOps é uma dança. Desenvolvimento de operações dançando juntos. Agora, quando você dança, tem um homem e uma mulher dançando, eles não fazem os mesmos passos. Eles não fazem o mesmo show. Cada um faz o seu. Separados, mas juntos. Está certo? Enquanto um não pisar no pé do outro, a dança pode ser se expandir, diminuir, dar pirueta, fazer o que quiser. Porque um não está pisando no pé do outro. Está certo? A dança estraga e atrapalha quando um pisar no pé do outro. Não quando eles fazem passos diferentes. Então, acho que isso a gente tem que considerar na história do DevOps. Então, só para a gente acabar aqui, só para vocês saberem o seguinte, essa é uma tarefa solitária. Está certo? Se você vai querer fazer as coisas aos pouquinhos e tudo mais, não adianta você ficar esperando um dia o chefe vai mandar, não sei o que. Não, comece a fazer. Dá o passo a passo, uma coisa de cada vez. Está certo? O Jack teve que ir lá sozinho. Essa cena tem uma cena engraçada porque ele está lá andando, não sei o que, aí ele olha para trás, vamos por aqui. Aí a gente descobre que está sozinho. Foi sozinho mesmo. Então, é assim mesmo. Se eu muitas vezes olhar para trás e descobrir que não tem ninguém atrás de você, mas continua andando porque cada passo desse vai ser um passo importante. Está certo? Nosso objetivo principal é, assim como no filme, é achar o cálice da vida, a água da vida. Está certo? Porque a gente quer ter vida. Nós, desenvolvedores, queremos poder fazer coisas inovadoras, queremos poder ser criativos, inovar e tudo mais, mas a gente quer ter vida. E o caso de operação também. O caso de operações quer ter vida, ele quer ter certeza que na sexta-feira ele vai para casa, na boa, que ele não precisa passar o final de semana acordado porque o desenvolvedor adora isso. Chega sexta-feira, quatro e meia da tarde, está certo? É assim, sexta-feira, quatro e meia da tarde, olha, lancei uma nova versão, e se manda. Está certo? Para quê? Para o cara de produção quebrar a cara, passar o final de semana. Galera, a gente quer ter vida, a gente quer funcionar isso. E para ter vida, todo mundo no mesmo barco, na mesma direção, trabalhando junto, é isso que a gente precisa ter. Agora, uma coisa importante, isso é bem importante mesmo porque muita gente não fala isso e fica uma coisa chata. E vocês aqui do certo, quando eu estive a reunião lá em Brasília, com a galera de The Vox Brasil, lá e tudo mais, vocês me chamaram muita atenção para isso, que é o seguinte, galera, infelizmente nem todos. Está certo? Assim como, depois de ter dado tudo certo no filme, o Jack deixou a mulher para trás porque ela não queria continuar, está certo? vai ter hora que você vai ter que deixar nele para trás. Vai ter hora que você vai ter que fazer o que tem que fazer e se o cara ah, eu não quero, eu não gosto, eu não quero aprender, eu não quero fazer, eu vou continuar fazendo do nenhum jeito. Meu, fazer o quê? Faça outras coisas que dê para fazer e continua tomando barco porque assim, esses caras só vão se mexer se alguém mandar. Está certo? E alguém só vai mandar se mudar a cultura da empresa inteira. Então, esquece. A cultura da empresa vai demorar um tempão para mudar, isso é fato. Cultura leva tempo para mudar. Então, continue fazendo, continue dando seus passos porque os seus passos vão, enquanto seus passos verem na direção certa, eles vão caminhar. E se alguém ficar para trás, meu, ficou para trás, está certo? Fazer o quê? Infelizmente, não dá para a gente carregar todo mundo, está certo? A nossa esperança é que em algum momento, está certo? Eles entendam a vantagem e venham junto, mas faz parte, a gente tem que continuar andando. E porque o nosso objetivo no final é isso, ter vida, está certo? O Jack Sparrow acabou o filme nessa cena absolutamente fantástica, na beira da praia, ali não dá para a gente ver, mas o colega dele está com um saco nas costas, cheio de navios, porque todos aqueles navios que vocês viram ali dentro das garrafas, eles recolheram todos, está certo? Então, abriu aí a oportunidade para o Jack abrir a própria frota de navios pirata dele. Então, assim, acho que a gente fazer esse filme, para a gente, mostrou muito bem o que é o seu pirata do DevOps, porque é um filme assim, onde o Jack, em momento algum do filme, ele foi o protagonista, está certo? Ele sempre foi o cara que era preso, obrigado, fazia o que não queria, está certo? Ele o tempo inteiro, ele era o menor, o piorzinho de todo mundo, está certo? ali, porque ele estava preso num navio de pirata que todo mundo gostava do chefe lá e não gostava dele, está certo? Ele estava, todo mundo estava contra ele e tudo mais, mas ainda assim, os pequenos passos que ele deu no filme, está certo? Fizeram com que o resultado final fosse bom para todo mundo, porque todos os piratas foram no mesmo navio na mesma direção, o Jack acabou conseguindo os navios que ele precisava, então assim, então dá para a gente fazer esses pequenos passos e fazer a coisa acontecer, ok? E só para a gente terminar aqui, os slides e várias outras informações, link para essas ferramentas todas e tudo mais, estão nessa lista aqui, ano novo, prato novo.com barra devops, então convido todos vocês a se inscreverem, essa lista é uma lista que eu e o Edson Yanaga a gente dá dicas sobre devops e avisa de eventos e fala de novidades, fala de dar dicas de downloads, essas coisas todas, então se quem quiser se inscrever aí, ano novo, prato novo.com barra devops, ok? É isso aí galera, obrigado, valeu. Obrigado. Obrigadíssimo. Pessoal, agora o Otávio vai...